Em Jaú jogaram 15 e América. No segundo tempo os gols. Neizinho, 1 a 0 para o 15 de Jaú. A torcida de Jaú ainda estava fazendo a festa do gol quando o América empatou. Cacaio. Depois do cruzamento, a briga lá no fundo e ele ficou sozinho para marcar. 1 a 1. O América contra-ataca de novo. Cacaio recebe e faz o segundo. 2 a 1 América. O 15 correu atrás e conseguiu um empate. Fábio cobra escanteio e Alcione faz de cabeça. Final, 15 de Jaú 2. América também 2.